Hoje a gente vai fazer uma caminhada, a gente parou para descansar, estamos vendo a lagoa de um peixe, para não pescar. Será que essa lagoa tem peixe Gabriel? Eu acho que não, tem, tem um peixe, você está vendo nada, deixa de ser, é só uma lata mesmo, é de ser folgado. Você vai pescar aí? Vou. Entendi. A gente vai ter que precisar de uma corda e um graveto, aqui tem um monte de graveto e pedra. A gente também está vendo o lugar dos fornos que eles produzem em carvão. Carvão. Ali produz o que? Carvão. Vamos ver ali, o forno está cheio. Está esfriando o carvão, está vendo? Quando ele fecha ele, não dá fumaça, está fechado. Olha lá, porque o carvão já produz, já produziu o carvão, como é que abre? Já produziu o carvão, está vendo? Está fechado a frente. Ali são dois que estão prontos, sabe? O carvão já está pronto. Um, dois, dois ou três? Dois. Ali, depois que o carvão esfria, ele apaga. Tem um pouco de carvão lá no marco. Não, depois que fecha a tampa ali, ele esfria e aí depois é retirado, tá? Esse carvão. E esse carvão na nossa região é produzido de eucalipto, não pode produzir madeira nativa, carvão de madeira nativa. O que é nativa? Ah, que é originário do próximo, do próprio lugar. Ela nasceu aqui por acaso, não foi ninguém que plantou. O eucalipto não. O eucalipto é plantado. Olha lá o tanto de eucalipto lá no alto, olha. Eu vi. Aí, isso é feito do eucalipto, tá? O que é eucalipto? É a planta que faz carvão com ela. Está doido. Olha lá, a lagoa, olha lá, olha lá, a lagoa, próximo, está vendo? Bem próximo, beleza? Entendeu como é que se produz o carvão? Sim.